Pessoal, beleza? Isaías da Box Vamos pra mais um vídeo galera Prismazinho Tá passando por um diagnóstico O sistema de injeção eletrônica tá Informando que o carro tá abastecido com álcool Porém o cliente Abasteceu com gasolina Então a gente tirou uma pequena quantidade do combustível Galera, vamos fazer um teste Tá aqui nossa ferramentinha, já tá ligada aí Tá ligado no equipamento Tá aí no rantecão Veja aí O espaço que tem aqui galera E veja que tá aí com 50 hertz Pessoal, se tiver 100% com gasolina Ele vai dar aí 27% que é liberado 28, 29% que é liberado no nosso país E mais de 50 que tá ali Então ele tem que chegar ali a 70 hertz 79 hertz Já fiz o teste, já sei o que tem aqui Tô só mostrando pra vocês Tá aqui o combustível Vamos colocar um pouquinho no nosso aproveitinho aqui galera Tá aí Só uma pequena quantidade Já tá aí aplicado o combustível Tá aí galera Quantidade do combustível Tá Então vamos mostrar pra vocês aí Que agora tá dando aí 80,3 hertz Resumindo galera Esse carro tá abastecido 100% de gasolina Tá Nosso país é Permitido em torno aí de 27, 28, 29% de álcool Então é o que temos aí Tá bom 50 hertz Que já tinha Mais os 29% que é permitido Então tá variando entre 79 e 80 hertz Beleza Show de bola Ferramenta espetacular Eu vou tirar novamente esse combustível aqui galera Tá Eu vou filmar pra vocês verem lá A frequência que vai mudar lá no osciloscópio Observe que vai cair a numeração aí O valor E esse espaçozinho também aqui galera Vai aumentar um pouquinho aí Tá Aí a frequência Que o equipamento tá pegando Olha aí galera Faltou a 50 hertz E Ficou mais Ficou uma quantidade pequena de combustível aqui dentro Vamos desvaziar tudo Agora sim Agora desvaziou tudo Aí tá aí ó 50 hertz E O espaço aqui tá bem maior Beleza Quer aprender sobre isso Vem pro nosso treinamento presencial Vem pra boxe Tamo junto Um abraço